ELEFANTE, SIGNIFICADO E SIMBOLOGIA O elefante é o maior mamífero da terra, sendo que sua característica física mais marcante é sua tromba, que nada mais é do que seu nariz. Sua forma de defesa está presente pelos dentes incisivos, que são constituídos de marfim. A simbologia do elefante engloba muitos valores e qualidades, entre os quais destacam-se Boa sorte, prosperidade, paz, força, longevidade, sabedoria, persistência, determinação, solidariedade, sociabilidade, amizade, companheirismo, memória e poder. É claro que o símbolo do elefante será diferenciado conforme a cultura em que ele é abordado. Na Ásia e na África, por exemplo, o elefante é a representação do poder soberano, pois os reis andavam sobre eles, o que demonstra a capacidade de governar. Também simboliza a estabilidade e a força. Na prática de yoga, o elefante é um dos chakras, ou muladhara, correspondem ao elemento terra. Para os africanos, os elefantes são a sinalização da força, da prosperidade, da sabedoria e da longevidade. O elefante para os indianos é venerado e visto como um animal de suporte do mundo, pois acredita-se que ele é capaz de atrair a boa sorte e ainda ser um símbolo de proteção. De acordo com eles, o universo repousa sobre o lombo de um elefante. Assim, é comum muitas vezes considerar o elefante um animal cósmico, pois ele é parecido com a estrutura do cosmos, isto é, quatro pilares sustentando uma esfera. Ainda na Índia, o elefante simboliza paciência, sabedoria, longevidade, prosperidade, poder e benevolência. No budismo, este animal é o símbolo da força da mente. O elefante, para os ocidentais, já é visto de um modo totalmente diferente. O animal representa o peso, simboliza a lentidão e a falta de jeito. Pode remeter à ideia de fartura por conta de sua consistência e força física. Para os hindus, dentro de sua mitologia, o elefante é sagrado e seria a montaria de cada uma das deidades que comandam os oito pontos cardeais. Nos mitos hindus existentes, conta-se que os primeiros elefantes do mundo eram detentores de asas e sempre brincavam entre as nuvens. Hidra, o deus da chuva, das ventanias e dos elementos naturais, conforme a mitologia, utilizava um elefante como forma de montaria. Já o deus Krishna e sua esposa Rada tinham a capacidade de se transformarem em elefantes, o que pode facilmente designar a corporeidade do amor divino. Um dos deuses mais importantes para os hindus, Ganesha, é representado pela figura de um elefante, que é o deus da ciência, conhecimento, força, beleza, superação. Letras e equilíbrio Ganesha, que foi concedido pela rainha maia, conta com cabeça de elefante, que serve para representar o macrocosmo, enquanto que o corpo de homem representa o microcosmo, ou seja, o animal remete, de forma paradoxal, o começo e o fim ao mesmo tempo. Se gostou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like.